A gente volta a falar da prisão do quarto suspeito de envolvimento nas mortes do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. O repórter Maurílio Goldner está em São Paulo e tem mais detalhes. Oi, Maurílio, boa tarde pra você. Pra você também, Jonathan, e a todos que acompanham o Hora News. A gente fala aqui em frente à delegacia que fica em Santa Cecília, o Distrito Policial número 77. Pra cá foi trazido o Gabriel Dantas, que se apresentou espontaneamente a uma equipe da Polícia Militar na Praça da República, que fica aqui na região central da capital paulista. Ele se apresentou aos PMs e disse que estava sendo pressionado e estava numa situação difícil. Os policiais começaram a entender o motivo e ele falou que era por conta de... porque ele havia participado de um crime. Teria participado do assassinato de dois turistas. Ele fala assim, ele não diz o nome nem de Dom, nem de Bruno. Ele fala apenas que eram dois turistas que estavam na região do Atalaia. Ele mora em Manaus, mudou lá pro Atalaia recentemente e lá foi onde esse crime ocorreu. Os policiais militares, então, fizeram várias perguntas e decidiram trazê-lo aqui pra delegacia por considerarem que o que ele estava contando fazia algum sentido. Ele deu nomes, ele deu datas, ele falou detalhes do que aconteceu. Aqui na delegacia, o mesmo procedimento. A delegada de plantão também ouviu o depoimento dele e também falou a respeito disso, da riqueza de detalhes que ele contou a respeito disso. Por isso, decretou a prisão do Gabriel. É a quarta pessoa presa. Outros três já tinham sido presos recentemente. Amarildo Oliveira, o pelado. Jefferson da Silva Lima. E também o Zenei Oliveira. Todos eles já foram identificados pela Polícia Federal. O Gabriel, a gente teve acesso também, viu, Jonathan, e a todos que nos acompanham, ao depoimento detalhado, ao boletim de ocorrência, em que ele fala como tudo aconteceu. O Gabriel diz, por exemplo, que foi chamado pelo pelado, pelo Amarildo, né, que ele é conhecido como pelado, para sair na mesma lancha que ele, na mesma canoa que ele no dia do crime. Ele não sabia para onde o pelado o levaria. Eles já se conheciam antes disso. E aí, ele foi pilotando essa canoa. Os dois saíram. O pelado teria primeiro atirado no Dom, com uma 16, né, e depois no Bruno. Depois, ele chamou mais dois indivíduos, e esses dois indivíduos teriam ajudado o Amarildo a dar fim nas coisas do Bruno e do Dom. Eles jogaram as mochilas e as coisas deles na margem do rio, segundo o depoimento do Gabriel, aqui na Polícia Civil de São Paulo. Ele disse também que depois desse ocorrido, ele fugiu para Santarém, depois para Manaus, para Rondonópolis, depois chegou aqui em São Paulo. Aqui ele estava vivendo na rua, sem nenhuma estrutura, e ele estava sendo jurado de morte por uma facção criminosa, que, segundo as investigações, essa facção criminosa teria interesse nessa área onde o crime ocorreu. É uma área muito disputada por mineradoras, por pescadores profissionais e também pelo narcotráfico. É uma área muito grande e de um interesse diverso. Até por isso a dificuldade da Polícia Federal na conclusão dessas investigações. O Gabriel, nesse momento, está aqui na delegacia, no 77DP, e vai ser transferido para a Polícia Federal, porque essa é uma investigação que não está nas mãos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Está nas mãos da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas. Então, a qualquer momento, ele pode sair aqui dessa delegacia, que fica na região de Santa Cecília, e ele vai ser levado para a sede da Polícia Federal, na Lapa. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações aqui na Record News. Viu, Jonathan? Combinado, Maurílio. Espaço aberto. Até a próxima.